Nossa, eu já vou abrir o programa dizendo que o cheiro está delicioso. A Isa vai estar aqui conosco fazendo um carbonara que vocês não tem noção. E vocês vão conhecer a vida dessa grande mulher. Dessa mulher que nasceu no Espírito Santo e rumo a muitas coisas fantásticas. A vida dela se transformou. E tudo isso nós podemos dizer que a escolha é de cada um. Isa fez essa escolha de ser uma grande mulher. De ser uma mulher que tem fatos para contar em sua vida. Para que possa fazer com que nós, que estamos aqui, presentes para ouvir. E a gente consiga crescer um pouco como ela também espiritualmente. Teremos aqui hoje também, olha gente, eles estiveram aqui há sete anos atrás. Leandro e Alessandro. E eles vão trazer para vocês algo muito lindo que está acontecendo aqui no sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro. Vem aí o Mundo Disney. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre tudo isso. Eu quero mandar um grande beijo. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês do Norte. Que tem mandado para a gente tanta mensagem bacana. Que tem ligado, parabenizado o programa. Então muito obrigada a todos vocês. Mandar um beijo. Em especial para o Lúcio. O Lúcio que me mandou uma mensagem no meu e-mail. Lindíssima. Qualquer hora eu vou contar ela aqui para vocês. E a gente terá também algumas recordações de dez anos com o Eluza na TV. Não é isso? Este é o programa Simplesmente com o Eluza Xavier. E ele já está no ar. Aqui ó, ó, ó. Cruzou agora aqui a mão, ó. Mão direita no pé esquerdo. Rapidinho. Rapidinho. Bora, bora. Eu quero mais rápido. Mais rápido. Jardinho, você pode falar para mim como que é importante para elas estarem fazendo esse exercício com relação ao equilíbrio? Claro, Eluza. Olha, várias delas chegaram para a gente por orientação médica. Isso é ótimo que vieram, mas o ruim é que elas têm que passar a enfrentar um problema para depois procurar atividade física. Depois que elas entraram, porque o meio líquido ele assusta um pouco, a piscina ela assusta, porque você não tem muito controle, muito domínio sobre a água. Então, nas primeiras aulas ela se sente um pouco fora do seu ambiente natural, mas depois que ela começa a perceber os benefícios, ela começa a encarar de uma forma muito melhor. E aí que os benefícios vêm assim. Há quantos minutos essas meninas ficam na aula? Uma hora. Entre alongamento e relaxamento, uma hora. E sem conversar. Só converso de que eu estou de muito bom humor, tá? No dia que eu estou de muito bom humor, aí eu conto mentira, eu conto piada. Pode chegar para cá, Ju. Assume aqui para mim essa posição aqui, ó. Isso. Vamos embora, vamos embora. Mexendo esse braço na água. Tá bom? A água aí é a nossa aliada. É a nossa carga. Bora, Natalina. Isso, agora abre e fecha o braço, abre e fecha a perna, ó. Isso, abriu. Gente, eu achei elas lindíssimas, gente. Olha que sorriso lindo dessas meninas, Jadinho. Como que elas podem entrar em contato? As pessoas que estão nos assistindo, qual o contato com você? O meu contato é 2899459747. O meu contato é 28994597 Legenda Adriana Zanotto